Tudo bom, pessoal? Hoje sábado, cedinho, esperando o Rafa acordar, vim aqui pro estúdio organizar algumas coisas, deixar algumas aulas prontas pra semana que vem, e eu vou gravar alguns vídeos que eu aproveitei aqui e já anotei pra vocês no meu bloquinho de anotações pra gente ir conversando e falando sobre essa semana aí. Então vamos lá. Bom, primeiro, quero dar uma dica aqui pra vocês, se você não assistiu o vídeo de resposta a haters, que foi gravado na sexta-feira agora passada, foi publicado na sexta-feira passada, o que vai entrar semana que vem agora, eu achei sensacional. Eu gravei ele ontem, mandei pra edição, porque demora um pouco mais esse tipo de vídeo, eles têm feito um trabalho aí, eu acho que bem bacana, de edição aí tem ficado super legal. Então eu gravei ele ontem, mandei, na minha opinião, vai ser o mais legal de todos ali, porque eles mandaram 12 perguntas, perguntas não, comentários ali do YouTube e do Instagram, e eu selecionei 6. Então, ou seja, eles já tinham selecionado alguns que já eram os mais legais, eu ainda selecionei os mais legais dos mais legais, então ficou... Eu acho que ficou bem bacana. Sexta-feira vai pro ar, tá? Então vamos falar sobre algumas coisas que eu acho que são importantes, porque eu tenho visto muita gente chegar, não só nos Estados Unidos, tá? Eu tenho visto muita gente chegar, Portugal, Espanha, muita gente indo pro Paraguai, e eu vejo a reclamação da mesma coisa, eu vejo essas pessoas cometendo os mesmos erros. Então não importa pra onde você tá indo, se você não olhar pra esses 5, 6 itens aqui que eu anotei, possivelmente você vai ter dor de cabeça, vai ter prejuízo, porque você vai gastar muito dinheiro tentando ajustar as coisas, e você vai com certeza absoluta aí acabar tendo uma pressão emocional maior, talvez até desnecessária. Então vamos lá, primeira coisa. As pessoas olham muito pros locais onde elas vão, baseados nas escolas, mas elas se esquecem que existem outros fatores que são tão importantes quanto. Não adianta você ir pra um lugar baseado na escola, se aquele lugar específico não tiver uma infraestrutura. Então você precisa olhar. A escola, sem dúvida, é importante pro seu filho, principalmente se você vem pros Estados Unidos, onde você vai ter a escola, principalmente a escola pública, atrelada à questão do seu zip code, do seu CEP, exato. Vai, mas tem muito mais coisa, vai muito mais coisa que é importante, e que você, às vezes as pessoas acabam se esquecendo. Como, por exemplo, as vias de locomoção, né? É fácil você ir pro seu trabalho, é fácil você chegar no seu comércio, é fácil você chegar num hospital, é fácil você chegar em algum ponto que realmente seja importante, tipo um mercado, alguma coisa. Às vezes, você, tirando um pouquinho essa paixão pelo local, muita gente fala, ah, eu quero ir pra esse lugar porque aqui tem um amigo meu que vai ficar ali. Gente, eu já falei isso pra vocês. Mudar de país é mudar totalmente, inclusive na questão cultural. Você achar que você vai vir pros Estados Unidos e você vai ter a mesma relação de amigos, famílias e tudo mais que você vivia no Brasil, não vai. Você ir pra qualquer outro país, você não vai ter a mesma forma de relação. E quanto mais tempo você fica fora do Brasil, mais isolado, você acaba ficando com consigo mesmo. Você mesmo não vai querer muita gente em volta, você vai perceber que andar em comunidade é complicado, você acaba tendo mais problemas, você acaba se isolando. Se você vê alguma pessoa aí que é muito próxima de você, fazendo algumas coisas erradas, você tem que fazer uma escolha, né? Você precisa fazer escolha. Se você mantiver essa pessoa ali por perto, é que nem um mergulho em profundidade grande. Eu mergulhava antes e eu lembro aí dos meus instrutores, inclusive o Luizão. Luizão, abraço pra ser saudade dos seis, cara. Vamos marcar de fazer um churrasco junto aqui, tá? O Luizão da INTD, ele sempre falava, olha, se você tá em grande profundidade ou você tá dentro de uma caverna, o seu dupla, né, o seu parceiro tem um problema, você consegue ajudar, ok, ajuda. Mas se ele se desesperar, cara, empurra ele, ou é a vida dele ou é a sua, tá? Então você precisa entender isso. Quando você tá no exterior, você tá literalmente dentro de uma caverna. Não é o seu ambiente de controle, não é o seu ambiente de conforto, não é a mesma coisa, e você vai ter ali que fazer algumas escolhas difíceis, né? E as escolhas difíceis englobam principalmente escolher aonde você vai montar a sua base principal. Precisa sim estar próxima à escola, pelo menos onde você quer colocar o seu filho, sim, mas esse é um dos pontos, e é importante você olhar todos os outros, porque senão você vai, em prejuízo de um ponto, você vai deteriorar todos os outros, tá? Tomem cuidado com isso, olhem isso direitinho, pesquisem direitinho, não estou falando especificamente dos Estados Unidos, eu tô falando de uma forma bem geral, e isso acontece com muitas pessoas, tá? Ah, o meu filho vai ficar a cinco minutos da escola. Ok, e você tá a cinquenta minutos do trabalho. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que ir cinquenta minutos pra ir, cinquenta minutos pra voltar, você perdeu duas horas do seu dia. Se o seu dia, se a sua hora custa, sei lá, trezentos, quatrocentos, quinhentos dólares, você tá gastando aí mil dólares por dia, só pra se locomover de um lado pro outro, entre o seu trabalho e a sua casa, né? Você tá deixando de ganhar esse dinheiro, consequentemente você tá deixando de colocar um conforto maior dentro da sua casa. E gastar uma hora pra ir, uma hora pra voltar, ou seja, se a sua hora for quinhentos dólares, você tá gastando mil dólares por dia, nós estamos falando em dias úteis, você tá perdendo vinte e dois mil dólares por mês. Às vezes, com vinte e dois mil dólares por mês, põe seu filho numa escola privada, top, do lado da sua casa, né? E você vai ter aí um conforto melhor, uma tranquilidade melhor, uma qualidade de ensino melhor. Então lembrem, façam a matemática macro, não micro, certo? Plano de saúde. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, planos de saúde são extremamente importantes quando você tá fora do Brasil. Primeiro, porque em alguns países a saúde é muito cara, tá? E segundo, porque em muitos países a saúde pública, ela é pouco acessível, vamos dizer dessa forma, talvez não da mesma qualidade, tá? Então, vamos enxergar dessa forma. Quer sair? Coloque o plano de saúde ou um seguro de saúde na sua conta de saída do seu país, tá? O ponto mais importante é esse. Você fazer um plano de saúde, pelo menos nos Estados Unidos, você vai precisar de um social, você... Eles têm diversas... Diversos critérios pra você fazer um plano de saúde. Aí você vai dizer, ah, mas tem um corretor amigo meu que disse que eu posso fazer com o Tax ID, com o IT number, né? E eu posso usar o Obamacare. Bom, eu sempre digo pras pessoas, eu não recomendo que seja feita dessa forma, tá? Por quê? Porque, primeiro, você tá usando... Primeiro, questão moral, né? Primeiro, você tá usando um benefício público pelo qual você não contribuiu com um imposto ou qualquer coisa nesse sentido. Ponto. Ponto um, tá? Ponto dois. Se você não tem um social e a gente tem o risco aí de voltar e ficar bem atuante como já foi, saiu, voltou de novo, saiu de novo, pode voltar de novo, né? O Public Charge. E se você utilizar qualquer benefício público federal, você vai ter que marcar ali no seu formulário de imigração que você usou. E aí você me diz, poxa, vale a pena eu correr o risco de ter um green card negado ou de ter um ajuste de status negado num sentido de eu ter utilizado um serviço público federal de que me economizou 80 dólares por mês, 100 dólares por mês. vale a pena correr esse risco? Eu acho que não. Então eu sou sempre do pode ou não pode, tá? Tem alguns corretores aí de plano de saúde que falam, ah, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí não quer dizer nada, isso aí não impacta em nada, porque isso aqui não tem nada a ver, pode usar. Meu caro, se ele tá dizendo isso, fala pra ele escrever isso, que ele é responsável, que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, ele assina isso, né? Que não vai dar problema nunca pra você em momento algum, reconhece ali, vai no notary, reconhece ali a assinatura dele, e aí você faz o que você achar melhor, tá? Porque se explodir alguma coisa lá na frente e te der problema, você tem como chegar nele e falar, ó, você falou que não ia, como é que eu vou resolver essa situação agora aqui? Quem que vai pagar o advogado pra resolver esse pepino aqui? Entendeu? Então, minha sugestão pra vocês, não use, não precisa correr risco, não precisa ter dor de cabeça, faça tudo direitinho, enquanto você pegar seu green card, aí você vê se há necessidade, efetivamente, de fazer uma aplicação nesse sentido, tá? Minha sugestão pra você. Terceiro ponto, as pessoas, eu escuto muito isso aí, as pessoas dizendo, ah, mas eu quero ir pra tal lugar, ou, muitas vezes aqui nos Estados Unidos, eu quero ir pra, pra Flórida, porque lá vai ser mais fácil a adaptação, porque tem muitos brasileiros. Fica no Brasil, vai ser mais fácil ainda, tem um pouco mais de brasileiro, não é muito mais brasileiro, mas tem um pouco mais de brasileiro. Fica no Brasil, né? Se você quer sair do Brasil e mudar pra um outro país, seja ele qual for, eu acho que o mínimo que você deveria ter de compromisso consigo mesmo é de se integrar da forma mais profunda possível na cultura daquele país. porque se você está querendo sair do seu país, é porque alguma coisa no seu país não está te agradando. E você querer sair do seu país pra entrar num outro, pra repetir a mesma coisa e ficar perto das mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas, é mais barato ficar no Brasil. Fica onde você está, não sai, tá? Então eu vejo muita gente falando, ah, eu quero ir pra tal lugar porque ali vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, ao contrário, vai ser mais difícil. Seu filho vai demorar mais pra aprender o inglês, você vai se acomodar na língua e vai falar menos o inglês, vai praticar menos o inglês, vai ter mais dificuldade de pensar em inglês, que é o que faz intuitivamente você ir se tornando fluente na língua, e vai trazer a você todos aqueles, vai manter na sua vida todos aqueles vícios da cultura que a gente critica tanto no Brasil. Então eu acho que se você tem a intenção de mudar de país, a primeira coisa que você tem que fazer é se conscientizar de que você vai se integrar e se enraizar numa outra cultura e não trazer a sua cultura de fora pra dentro. Certo? Quarta questão. Não existe almoço grátis. não existe. Se você está esperando que o seu amigo, aquele primo, aquela prima, aquele cunhado, aquela pessoa que cresceu com você vai te acolher aqui nos Estados Unidos, esquece, meu caro, você está mentindo pra você mesma. Porque é o seguinte, primeiro, a vida das pessoas aqui é muito corrida. Você trabalha muito, você tem muita pressão psicológica, você tem muitos desafios. As pessoas que acham que vão sair do Brasil, vão chegar aqui, vai ser vida fácil, tranquila, vai acordar de manhã e vai tomar água de coco na praia, para, para, para. Você está... vai para outro canal. Aqui não é o tipo da coisa que você vai escutar de mim. Porque não é assim que funciona. Tá? Você vai trabalhar muito, vai ter que se dedicar muito, vai ter que se... vai ter que sofrer muitas vezes. calado, porque se você for dramático, você vai preocupar as pessoas que realmente gostam de você, que estão debaixo do mesmo teto e principalmente as pessoas que estão longe de você, que estão no Brasil, né? Por exemplo, você... se você for dramático e ficar se vitimizando aqui, primeiro, você vai tomar a bordoada na cabeça o tempo inteiro. Segundo, você vai deixar todas as pessoas em volta de você inseguras. e terceiro, você vai preocupar quem está longe de você que infelizmente não consegue... não consegue vir aqui e te carregar no colo. Tá? Então, assim, não é um país... Estados Unidos não é um país para pessoas emocionalmente fracas. Não é. Se você tem esse tipo de situação, procura outro lugar onde você vai ter um pouco mais de conforto, porque aqui é... você é testado e cobrado o tempo inteiro. Tá? Então, isso é uma coisa para você entender. E quando as pessoas chegam aqui esperando que vão carregar lá no colo, levar, fazer, ajudar... Ah, mas essa pessoa não quer me ajudar. Não, ela não quer te ajudar, porque ela está focada em ajudar ela própria, porque senão ela morre de fome, a família dela não paga conta. Então, não existe esse tipo de coisa aqui. As pessoas que vêm para cá esperando que vão se encostar em alguém e ter almoço grátis todo o tempo são as primeiras pessoas que se frustram, se decepcionam, acabam falando mal dos Estados Unidos, como se o país fosse culpado pela incapacidade dela, né? E muitas vezes se vitimiza aí na internet, colocando como se ela fosse realmente uma coitadinha, uma vítima de uma pessoa malvada que podia ter ajudado, mas não ajudou, né? Não é assim que funciona. Se você vier, pense, coloque na sua cabeça que é você e você e só você que é responsável por tudo que vai acontecer na sua vida. Não vai ser fácil, não vai ser difícil, vai exigir muita força, muito equilíbrio, muita dedicação, muito respeito, principalmente, porque senão você vai pegar o pessoal, você vai chegar achando que você é o rei da cocada preta, esquece, você vai apanhar muito de quem está aqui há mais tempo, vai te bater de gente grande mesmo para você aprender a não cruzar o caminho de ninguém. Então, a melhor coisa que você faz é se conscientizar, viver a sua vida no seu canto, do seu jeito e respeitar o espaço do outro. Aí, você está preparado para efetivamente mudar de país, seja Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Última. não se preocupe com a vida do outro. Isso é o que eu mais vejo aqui. Tá? Principalmente se você for entrar em grupos de brasileiros, redes sociais, onde junta muitos brasileiros, a coisa que você mais vê é fofoca. E não só aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu ouço a mesma coisa do pessoal que está em Portugal, o pessoal que está na Espanha, o pessoal no Panamá. Nossa, é terrível. Terrível. As pessoas se comparam, as pessoas se julgam, as pessoas se diminuem, né? E principalmente quando você chega ali oferecendo alguma coisa, eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu lembro de uma questão que teve um amigo meu que ele estava, ele foi fazer uma reforma na casa dele. E ele fez uma reforma, a casa dele era muito legal, era num um bairro muito bom, ali na região de Aventura, na Flórida, sul da Flórida, do lado de Miami. Ele morava um pouquinho, vai, tipo, 15 minutos da minha casa, que também era ali. E aí, ele resolveu trocar as coisas da casa dele, tinha um ano de uso, e ele começou a vender essas coisas ali nos grupos de Facebook, essas coisas ali da região, tá? Então, ele colocou ali sofá, cama, furniture do, mobília da piscina, essas coisas. E ele colocou por quê? Porque ele estava comprando uma nova, e a que ele tinha, estava nova, porque tinha um ano que ele tinha comprado, tá? Passou um tempo, eu não tinha visto isso, porque eu não faço parte de grupos, chegou um outro amigo meu, e a gente foi almoçar, e a gente estava ali comentando, conversando, chegou um conhecido desse meu amigo, falou assim, oi, tudo bem? Entra, cumprimentou, falou, você viu ali o fulano? O cara está quebrado, está vendendo até os móveis de casa. Aí ele falou, ah, é, não, não vi, aí ele comentou que ele viu no Facebook, o cara vendendo tudo, tal, isso aqui. Comigo, eu sabia que o cara era quase meu vizinho, eu sabia que ele não estava vendendo porque ele estava quebrado, pelo contrário, eu via a empresa dele crescendo para caramba, ele trabalhava com exportação de coisas americanas, produtos americanos para Brasil, Chile, Argentina, vários, tá? Eu via que ele estava bem financeiramente, né? Mas a pessoa estava dizendo ali que ele estava quebrando. E eu fiquei pensando bastante nisso, né? Eu falei assim, poxa, será que essa realmente é a imagem que ele está passando? ou será que essa é a imagem que a maioria das pessoas daquele grupo gostariam que ele estivesse passando? O que eu notei aqui, principalmente, é que as pessoas se preocupam demais com o que você é, o que você faz, eu busco não mostrar nada, 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 nada. Eu tento, até quando eu gravo vídeos, ou até nas minhas fotos pessoais de Instagram, alguma coisa, eu tento não mostrar nada do que eu tenho, nada, porque nem todo mundo ali está torcendo para você se dar bem. E as pessoas ali muitas vezes, mesmo quando você posta alguma coisa boba, ela vai olhar, algumas pessoas vão olhar no sentido de olha, isso aqui é um sinal de que ele está quebrando, isso aqui é um sinal de que ele está mal, isso aqui é um sinal de que o Zé está doente, ó, vai morrer o Zé, tá? Então é assim, eu não entendo muito essa questão da necessidade de vaidade que essas pessoas têm, mas honestamente eu digo para vocês, vocês querem ter paz? Viva a vida de vocês, em silêncio, quietinho, o que está debaixo do seu telhado é o que tem de mais sagrado na sua vida, todo o restante não importa, não interessa o que as pessoas acham, não interessa o que as pessoas pensam, não interessa o que as pessoas vão achar ou deixar de achar de vocês, não interessa, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma reunião com uma pessoa e aí ele chegou para mim e a gente estava conversando sobre diversos assuntos e ele virou para mim e falou assim, você vai aplicar esse processo específico em, era em Madrid e eu peguei e falei assim, é, na verdade eu vou ter que contratar uma pessoa de Madrid para poder fazer essa parte estrutural aqui do projeto, né? E aí ele falou assim, ah, então você não entende nada sobre isso e aquilo fez com que eu pensasse muito sobre o que ele quis dizer com aquilo, né? Porque foi um projeto que eu criei, foi um projeto que eu desenvolvi, eu desenhei, eu fiz todos os contatos, eu perdi um monte de dinheiro aí errando para poder chegar naquela conclusão e acertar e a única coisa que o cara estava vendo era que eu precisaria de alguém para que ele fosse o executor daquele projeto que eu tinha desenhado. E aí eu falei para ele, olha, bacana, você está preocupado com isso? Então vamos fazer o seguinte, em vez de falar o que eu não posso fazer, vamos olhar tudo aquilo que eu posso fazer e aí a gente vê o que vale a pena, né? Se o projeto acontece comigo ou sem migo, né? O projeto aconteceria se a gente contratasse aí um engenheiro gigante, top, super famoso para fazer a coisa acontecer, aconteceria, né? Mas e se eu saísse? E se a minha ideia, se o meu projeto, tudo aquilo que eu desenhei, o que eu paguei para os engenheiros desenharem e fazerem, aquilo ali aconteceria sem a minha ideia, sem eu fazer? Não, não aconteceria, né? Mas na cabeça dessa pessoa ele quis se apegar a um ponto que era irrelevante na situação e as pessoas vão sempre olhar para você dessa forma, as pessoas que não querem te ver bem ou elas não querem enxergar o quanto você está trabalhando, o quanto você está se dedicando, o quanto você está estudando, o quanto você está ralando para tentar manter aquela parte sagrada debaixo do seu telhado, não importa o que você faz, as pessoas vão sempre olhar da forma pior e mais negativa possível, então aprendam a enxergar que não importa a vida do outro, não importa o que o seu vizinho tem, não importa o que o seu vizinho da frente tem, não importa o que o seu colega de trabalho tem, importa o que você tem, e uma coisa que eu ensino sempre para o meu filho é, o carro mais top e mais legal do mundo, o melhor carro do mundo é aquele que está na tua garagem, porque aquele que você vai pegar a chave, vai colocar no contato, vai ligar e ele vai te levar para onde você precisa, você ficar sonhando com o carro do vizinho, sonhando com a casa do vizinho, sonhando com o carro que está parado na concessionária, não vai mudar a sua vida, não vai te levar para onde você precisa ir, não vai te dar o conforto e a segurança de numa emergência você botar a chave no contato, virar e ir embora, então se você não aprender a amar aquilo que você tem, quando você mora no exterior principalmente, se você não aprende a amar aquilo que você tem, seja muito ou seja pouco, não interessa, se você não aprender a amar de verdade aquilo que você tem debaixo do seu telhado, você vai passar a sua vida inteira, patinando, patinando, desejando algo que não é seu, que talvez nunca seja seu e sempre achando uma razão para colocar um problema na vida dos outros, quando o problema na verdade está em você, tá? Então fica aqui essa dica para as pessoas refletirem, pensarem, quer mudar de país? Vamos mudar primeiro o que está dentro da cabeça, dentro do coração, vamos entender como funcionam as coisas, vamos entender as regras, vamos entender que não dá para a gente agir da mesma forma que a gente agia no Brasil, se você quer sair, se entrose na cultura daquele lugar, se integre, tente entender como funciona, ah, mas eu não gosto de ter amizade com americanos porque são muito frios, ok, ninguém está pedindo para você ter amizade com americanos, muito menos para você se tornar uma pessoa fria, eu tenho amigos americanos, amo todos eles, são top comigo, top, top, talvez porque eu dê a eles o respeito que eu exijo que eles tenham comigo, tá, então, e muita gente fala isso até para mim, respeito você conquista, você não exige, não necessariamente, porque você pode encontrar um idiota no meio da rua que desrespeita todo mundo, e se esse idiota, você permitir que ele te desrespeite, ele vai montar em cima, porque ele é um idiota, então, em alguns momentos, você precisa dar uma quebrada, falou, coloca-se, coloque-se no seu lugar, tá, eu estou te respeitando, eu exijo que você me respeite, se você não for me respeitar, eu não tenho mais o que falar com você, eu estou indo tocar a minha vida, ponto, é assim que você começa uma nova era, uma nova fase da sua vida, permitindo que você efetivamente busque o que você quer de bom no lugar onde você escolheu viver. Grande abraço, fiquem com Deus, deixem aqui na descrição o que vocês acham, se você mora no exterior, discorde aqui de mim, ou concorde aqui com o que eu disse, deixe a sua opinião, com certeza as pessoas vão ler, e com certeza vai agregar um pouquinho na vida de cada um. Obrigado. Obrigado.